Essa roupa da Nami é gratuita no Roblox, você não vai gastar dinheiro de verdade e nem Robux fazer ela, tá bom? Você pode usar em qualquer jogo, ela é gratuita, 100% gratuita. Tem várias opções de cabelo também gratuita, eu vou mostrar tudo nesse vídeo, galera. Então preste bastante atenção, porque todos os vídeos de anime meu de roupas gratuitas, eu vou sempre inovando e dando mais dicas. Então fica até o final do vídeo pra não perder nenhum detalhe. Bora lá, meus parceiros! Primeiramente, galera, nós temos que abrir o aplicativo da Roblox, tá? Depois de você abrir o aplicativo, nós vamos entrar aqui no perfil. Olha só como ficou linda! Agora aqui em perfil, eu tenho uma dica muito legal, antes de fazer qualquer coisa, clique em personalizar. Em personalizar, você vai em comprados. E mesmo que é uma skin feminina, precisamos equipar o Roblox Boy pra fazer ela, tá bom? Então vamos equipar o Roblox Boy. Se você não tiver, galera, só clicar em comprar mais, ele também é gratuito. Se a sua roupa não estiver assim, ó, com o logo da Roblox, você tem que clicar em cabeça e corpo. Depois você tem que ir em pele. E depois clicar na cor que você quiser, só pra entrar o padrão aqui e ele ficar com essa cor aqui, beleza? Depois, galera, nós vamos em troncos e deixar o tronco no padrão da Roblox, que é quadrado, tá? Ele tem que ficar assim. Depois, deixar o braço direito e o braço esquerdo no padrão da Roblox também. Então vamos clicar em braço esquerdo. Tira a seleção. Braço direito. Tira a seleção. E agora ela vai ficar exatamente assim. Agora nós temos que voltar. Voltando aqui, galera, nós vamos clicar em mercado. E agora nós temos que pesquisar aqui na lupa camisa Nami. Agora, essa é a roupa do anime. Vocês escolham a que mais ficar nítida pra ficar bom, tá bom? Lembrando que você não vai comprar. Você vai clicar aqui pra você tirar um print. E tem que ser nessa roupa quadrada, porque senão não funciona na hora de colocar pro corpo de mulher, tá bom? Então pra quem não consegue levantar a câmera aqui, simplesmente tira um print daqui mesmo. No computador, o print é só você apertar o botão do print screen. E no celular é o botão do seu celular, tá bom? E pra quem consegue aproximar, que tá aparecendo essa opção dos três pontinhos, você clica nela, que ele vai centralizar e vai ficar muito melhor pra tirar o print. Aí você aproxima, dá um zoom. Tira a seta daqui pra não aparecer e dá um print screen daqui da sua tela. Agora nós temos que ir pra outro aplicativo. No computador, eu uso o print pra dar um ctrl-v e a foto aparecer aqui. No celular, você pode usar o aplicativo chamado Canva, que eu também vou usar ele no site aqui pra vocês verem, mas é um aplicativo no celular. Ou o Instagram pra cortar o peitoral, como vamos fazer agora. Então vamos cortar o peitoral. Apenas o peitoral. Vocês podem pegar essa parte da calça assim, tá bom? Senão não vai tá bom. Então tem que tá exatamente igual o meu corte quando vocês forem cortar. Preste bastante atenção. Prontinho. Aqui já finalizou, já podemos salvar. Eu já vou salvar aqui no meu computador. E agora nós temos que ir para o site Canva, porque eu vou ensinar vocês a deixar essa foto mais clara, tá bom? Porque fica muito escuro o print. Então vamos para o site. Aqui no site do Canva, galera, vocês vão clicar em criar design. Lembrando, no celular tem aplicativo. É só baixar o aplicativo Canva. Criar um design. E clica em editar foto e abre a última foto que você recortou. Que foi o tórax, o torso da Nami, tá bom? Abrindo aqui embaixo, deixa eu tirar a minha foto da frente. Tem uma coisa aqui chamada ajustar aqui em cima. E depois é o brilho. Ele fica bem aqui, pessoal. E vocês aumentam de acordo com o que vocês querem. Eu gosto de deixar bem claro pra ficar bem legal lá no Roblox. Aí depois vocês têm que clicar em salvar. Depois de salvar, vocês clicam em baixar. Pronto. Ele já vai para o seu computador ou celular. Agora nós vamos no site da Roblox. Agora a calma é muito importante pra quem é de celular, tá bom? Eu sempre mostro nos meus vídeos. É importante você ter o Chrome baixado no seu celular porque fica mais fácil pra eu explicar. Depois de ter baixado aqui o site da Roblox, você vai clicar nesses três pontinhos aqui. Vou clicar nele. Depois vai aparecer essa opção, galera. E numa dessas opções, tá escrito para computador. Você vai selecionar essa caixinha. Vou selecionar aqui. E aí ele vai ficar igual ao tal do meu computador. Olha, ele carregando. E agora é só nós seguir o tutorial novamente, beleza? Agora, galera. Nós vamos clicar em criar, que fica aqui em cima. Depois de abrir esse site, você clica em itens para avatares. Depois você clica em enviar conteúdo. Aqui você tem que deixar selecionado camiseta. Depois você clica em fazer upload. E você baixa a última foto que você fez aí da Nami, tá bom? O nome pode colocar qualquer coisa. Colocar Nami Verão. Depois você clica em fazer upload. Depois de ter feito upload, lembrando, não tem problema se tiver com esse desenho aqui que eu sempre falo, ó. Ela sempre vai carregar a skin depois. Agora vamos voltar para o aplicativo da Roblox. Aqui o navegador vocês podem fechar. Agora, antes de nós colocar a camiseta e fazer as coisas, nós temos que comprar o corpo da mulher que vamos usar gratuito também. Então vocês vêm em personalizar. Depois aqui onde tem suas criações, você clica em comprados. E você tem que comprar essa mulher aqui, ó. Comprar todas caso vocês queiram um corpo diferente. O corpo que eu usei é dessa woman. Então eu já vou equipar ele, tá bom? Lembrando que o cabelo vai ter outros gratuitos que eu já vou mostrar para você. Depois de você ter comprado, vai ficar assim o corpinho dela, beleza? Aí agora nós vamos em roupas. Roupas. Aqui é muito importante para quem é de celular também. Eu sempre falo, tem muita gente que não acha onde está escrito roupas. É só você arrastar o nome aqui do seu celular que você encontra, tá bom? Beleza? Então vamos clicar em roupas. Vamos ir em camisetas clássicas. E vamos equipar a camiseta da Nami que nós fizemos. E tchan tchan! Já está ficando muito bonita. Porém, vai ficar com esse defeito, entre aspas, que é a outra cor. Só que aí nós vamos ter que equipar um shortinho. E os shortinhos eu já vou mostrar o nome para você. Que é esse daqui, que também é gratuito. Ó, Kaze Pants. Ou seja, você vai ter que comprar o personagem Kazei para ter esses shortinhos da Nami. Então vocês vêm em personagens, comprados. Se você não tiver o Kazei, que é esse daqui, esse loilhinho de óculos, você clica em comprar mais, que ele também é gratuito. Até aqui está tudo certo, mano. A Nami está quase completa. Agora nós precisamos ir para cabelo, galera. Então vem em cabeça e corpo. Cabelo. Aí eu vou mostrar algumas opções gratuitas para vocês, tá bom? E um gratuito que é o cabelo ruivo longo da Musa. Que é esse daqui. Ele fica bem legal como Nami. Calma que tem que trocar o rosto e tudo mais. Mas tem vários outros que você pode estar usando. Como o cabelo da Lin. Ou se quiser mudar o estilo, que tem o cabelo da Claire. Entre outros. Para conseguir assim, vem personagens, comprados. O cabelo da Lin, você tem que comprar personagem Lin. O cabelo da Claire, a mesma coisa. Agora o outro cabelo, você tem que ir em mercado. Então vamos em mercado. E se você colocar cabeça, depois colocar cabelo. E aqui na opção aqui, você colocar gratuito. Você vem aqui na faixa de preço. Coloca máximo zero robux. E dá um aplicar. Vai aparecer somente cabelo gratuito. E tem muitas, mas muitas opções. Tá bom? Uma mais legal que a outra. Mas o que funciona se você joga no Blox Fritz. É esses do antigo Roblox. Que é o cabelo ruivo. E o cabelo da Lin e da outra menina. Tá bem bonito assim. Agora vamos arrumar a cabeça dela. Agora vamos em cabeças clássicas. Vamos escolher. Tem bastante cabeça bonita aqui. Tá? Vai do gosto de vocês. Deixa eu só trocar o rosto primeiro. Vamos no rosto clássico. Eu prefiro um rosto mais básico. Que é esse assim. Esse ou esse. Vai da escolha mesmo de vocês. Tá bom? Eu gosto dos simplesinhos. Vai vir com a personagem que você comprar os rostos. Tá bom? Vou colocar um simples aqui. Bom, a cabeça também vai de acordo com o que vocês quiserem, galera. Mas tem bastante legal. Caso vocês quiserem colocar essa. Que é sorridente. Fica bem maneira também. Tá? Que é a Steve Steve Standard. Que é no estilo da cabeça. E aí o tamanho dela. Se vocês quiserem arrumar. Vocês vêm construir. Aí vocês podem deixar ela pequenininha. Se você colocar aqui. Deixar ela grande. Ou maior ainda. Vocês que sabem. Isso aqui vai de acordo com o que vocês querem, tá? Eu deixaria eu, né? Mais ou menos assim. Médio. Faria bem legal. E estamos finalizados. A nossa Nami gratuita mais calma. Que eu vou ensinar vocês a salvar ela. Pra você poder fazer os meus outros personagens. Tá bom? Que eu tenho muito vídeo de personagens de anime gratuita. Então pra salvar vocês aí. Em personalizar. Coloca aqui assim, ó. No mais. Aqui no criações. E coloca salvar como novo. Depois você escolhe o nome. Nami. Qual nome você quiser. E clica em salvar. Lembrando muito importante, galera. Eu fiz muitos skins gratuitos. Como vocês estão vendo aqui, ó. Olha só o Frank gratuito. Tá? Tem o Ace gratuito. Que muitos acharam que não seria possível. Mas conseguimos. O Dolphamingo. Lembrando que é tudo gratuito. Que tá mostrando, tá? O Katakuri. O Sanji. O Ken do Tokyo Revengers. Que dá pra aparecer. O Zorão Bravo. Gratuito, tá? O Shanks. Shanksão. O Lau. O Loopy, mano. Todos esses aqui, ó. Daqui da Nami. Até o Loopy. Que é gratuito. E olha o Nami, mano. Não tem como. Ficou super legal. Super lindo, tá? É muito importante também que vocês visitem o meu perfil. Se vocês quiserem, galera. E vai dar de cara com muitas playlists legais. De Blox Roots. E de outros games que eu posso estar postando aí pra vocês. Eu não faço só isso aqui de skin gratuito. Tá? Isso aqui é novo. Mas já tem muitas skins feitas aí no meu perfil também. E vou deixar a playlist em nossos comentários. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Deus é bom, mano. E até o próximo vídeo. Valeu.